Olá, tudo bom? Aqui é Hermes Luiz e eu quero te agradecer, primeiramente, você ter chegado até aqui, você ter me acompanhado nessa série de vídeos, tá, que a gente vem falando sobre a fábrica de produtos digitais. Eu ensinei você por que criar um produto digital, é a melhor coisa que você pode fazer, principalmente nesses momentos de crise, de pandemia, como que você pode criar um produto digital, por que o mercado digital é um mercado grande, promissor, tá, então eu quero te agradecer por você ter ficado comigo até hoje, só que eu quero ir mais além disso, e é por isso que eu quero criar com você isso, então eu quero pegar tudo que eu já falei e mais um pouco e falar, entregar pra você numa aula ao vivo na segunda-feira, então se você quiser, você pode estar comigo numa aula ao vivo a segunda-feira que vai estar programada aqui no YouTube. Como que você vai ter acesso ao link, como que você vai ter acesso ao horário, tudo, todas as informações dessa aula que vai acontecer segunda. Simples, aqui embaixo na descrição tem o link do grupo do WhatsApp que nós estamos usando nessa série. Todo mundo que está fazendo parte da série está dentro desse grupo do WhatsApp. Se você quiser ter acesso à live, saber quando começar, o horário, tudo direitinho, é só você entrar nesse grupo, lá dentro você vai ter acesso a tudo, tá, são somente administradores que podem mandar informações, então eu ou alguém da minha equipe vai te mandar informação lá e lá, nós vamos falar pra você dia, horário, vamos te avisar quando faltar alguns minutos antes da live pra que você possa se programar, se você esqueceu, opa, aí, falta 20 minutos pra iniciar nossa live, opa, pera aí, eu tinha esquecido da live, então você vai ter tempo pra iniciar, quando iniciar a live também eu vou mandar uma mensagem pra você dizendo ei, já tô te esperando, vem pra live, bora, vamos cair pra dentro, vou responder todas as suas dúvidas sobre como criar produtos digitais e o porquê criar, tá, então é isso daí, clica no link aqui, já se inscreve no nosso canal, entra no grupo do WhatsApp, clica no botão de curtir e eu te espero na nossa live. Um forte abraço e até a live, não se esqueça de entrar no grupo do WhatsApp.